Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Imortal So, galera! E saiu o pré-patch note desta semana. Eu já estava desesperado, achando que essa semana não ia chegar nenhuma atualização pra gente, estava realmente preocupado, mas galera, vai chegar. Já mandaram até a mensagenzinha aqui e já botaram o que vai chegar amanhã pra gente, galera. Saiu então aí o pré-patch note e eu vou estar comentando o pré-patch note com vocês, beleza? Mas antes, já vou pedir você deixar o like, não esquece, o like é muito importante pra ajudar meu canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Mas vamos que vamos, galera! Primeiramente aqui, adicionado, galera, amanhã. Então fica esperto que amanhã vai ser finalmente adicionado o novo passe de temporada. Então amanhã provavelmente vai estar chegando pra gente, né? Já que está aqui na nota de pré-patch note, né? O Season Pass 8 está a caminho. Quando a gente bota a caminho, a gente já sabe que está pra chegar. Então, a qualquer momento vai aparecer o novo range. Então provavelmente aqui a quantidade de personagens vai sair de 100 para 101 personagens, galera. Isso se também não chegar ao Kazestine, que provavelmente vai ser o próximo banner. Mas de qualquer forma, vamos que vamos aqui, galera. Então já fica aí esperto que vai chegar o próximo passe de temporada. A segunda coisa adicionada aqui, ó. Um novo capítulo e um novo modo de Elite estão a caminho também. Então, galera, oitavo passe de temporada e podemos já aguardar também a chegada amanhã do capítulo 26. Kai, o que isso quer dizer? O que vai melhorar, galera, pra gente? Vamos lá, galera. Aqui, ó. Nós atualmente só podemos colocar colorido mais 4. Porém, quando chegar amanhã... Tá vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a... Aqui eu acho que vai dar pra mostrar. Ah, não dá pra mostrar, não. É que fala aqui que é só no capítulo 26 pra lá que você consegue pegar as pecinhas. Eu esqueci onde que era. Mas, enfim. O que acontece, galera? Então provavelmente a partir de amanhã a gente já vai poder colocar os personagens colorido mais 5. Se é que esse aí seja o próximo, né? É, o próximo. Colorido mais 5, então, é o próximo, galera. Muito top, muito top mesmo. Vamos poder evoluir mais ainda os nossos times. Já tá ficando uma apelação isso aqui, rapaz. Então, amanhã um novo capítulo do modo Elite. Também um novo modo normal, né? O normal e o Elite, né? O Elite parou no 135. Então vão ter mais Elites pra gente aí também. Muito top. Com certeza vou estar trazendo um vídeo pra vocês mostrando o capítulo 26, mostrando também aqui os novos capítulos do Elite. Pode ficar tranquilo. O que mais? Terceiro ponto aqui que vai ser adicionado. Mais andares adicionados. A Force Soul Challenge. Galera, a Force Soul Challenge seria o que o desafio extremo, né? É esses quatro aqui, ó. Eles já subiram o desafio extremo. Eu não lembro pra qual. Se foi 630, foi algo assim, 650. E agora o Soul Challenge vai para 320. Galera, muita coisa, cara. Muita coisa. 320 é coisa pra caramba. Ainda tô no comecinho desse desafio. Isso que eu não faço muito. Não tenho muita paciência pra fazer esse negócio aqui. Mas dá bastante Jade. Dá bastante recurso. Eu faço geralmente quando eu tô precisando. Mas então, cada um deles vai ser aumentado para 320. Eu não sei em qual andar você está travado aí. Mas com certeza, talvez até facilite os outros andares pra gente continuar subindo. Beleza? Falando em subir. Galera, falando em subir. Finalmente, rapaz. Vamos sair do level 95 para o level 97. Ainda não é o 100. Mas é o 97. Isso já é bom, galera. Por quê? No pacote de crescimento. Pra quem já comprou o pacote de crescimento. Sabe que aqui, ó. Quando chega no level 97, nós vamos ganhar 3.000 Jade. Então, já estou aqui guardando. Ou melhor, aguardando, né? A chegada desse negócio. Pra poder pegar minhas 3 Jadezinhas. 3.000 Jadezinhas aí, né? Vamos pegar mais uma coisa de Jadezinha da manhã devido à atualização. As 300, 400 Jadez aí, tranquilamente. Então, galera, muita Jadezinha. Muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. Level 97, novo capítulo. Novo capítulo Elite. Eita, caramba. Vamos lá. Correções, galera. Corrigido um problema nos campeonatos mundiais em que a classificação era reduzida de 5x5 para 3x3. Pra quem não sabe, no campeonato mundial, não tem como mostrar agora aqui. Que seria aqui, ó. O campeonato mundial, torneio mundial, né? Que eles falam aqui. Teria, no caso, 3x3. Seriam 3 times versus 3 times. Ou, no caso, foi reduzida de 5x5 para 3x3, né? A formação não seria salva se eu subisse de volta para 5x5. Isso é muito chato, cara. É muito chato. Qualquer coisa que você faz uma modificação e não salva, cara. É muito chato mesmo. Sério. Porque você tem que fazer tudo de novo, cara. É muito ruim. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Nós temos também aqui, ó. Corrigido um problema em que o efeito da Soul Hall já ativado mudava durante o ajuste dos personagens implantados ou atualização dos Soul Halls. Finalmente vamos corrigir esse negócio aqui, rapaz. Por exemplo, eu estou aqui com essa Soul Hall aqui. Se eu fizer esse daqui, ó. Já passou para pássaro. Nada a ver, cara. Eu não mudei para pássaro. Isso eu apanhei muito. Principalmente em live, cara. Quando eu ia fazer live com vocês, eu apanhava muito nisso aqui. Porque eu mudava um personagem, seja no suporte, seja qualquer coisa que você mude. Posição ou personagem em si, ele volta aqui para um ou outro que ele escolhe. Beleza? Vou até botar de volta o meu aqui. Show. E finalmente vamos corrigir isso aqui. Por isso que é muito chato mesmo, cara. Mas que bom. Que bom que eu vou corrigir. Vamos lá. Terceira aqui, galera. Corrigido um problema em que o Shun Sui libera sua habilidade de fúria. A segunda e a terceira animação de ataque desapareciam no alvo inimigo em alguns casos. Então estamos falando aqui de Shun Sui, que o oracu, para quem não conhece, acredito que todos conheçam. Já que, teoricamente, é o nosso primeiro banner, né? Primeiro banner que a gente pega. No ataque dele aqui especial, galera, ele ataca três vezes. Três inimigos aleatórios, porém, se tiver apenas um, são três ataques num personagem só. Então, estava aqui esse problema de desaparecer no alvo inimigo em alguns casos. O ataque, né? Bem, interessante, cara. Corrigido também é isso. Na verdade, qualquer correção aí é importantíssima para o jogo, cara. Mas, para mim, a correção mais importante é a da Soul Hall, com certeza. Lembrete, as atualizações reais estão sujeitas ao anúncio após a manutenção. Anota pré-patch apenas para referência. Então, pode ter mais alguma coisa amanhã, Shkai? Sim, cara, pode chegar mais alguma coisa amanhã. Não tem nada, assim, tipo, fechado, não. Só vai chegar esse daqui. Isso aqui é apenas uma referência. Por isso que eu sempre trago pré-patch notes para você já ficar preparado. E depois, quando chega a atualização, eu trago a atualização também para poder realmente ver se bater. Ou seja, vê se chegou uma coisa a mais ou chegou uma coisa a menos. Isso aí tudo é importantíssimo de a gente ficar esperto para poder já se atualizar. Então, já sabe que a partir da manhã a gente vai começar a subir level de novo. Vai ter aí como subir personagem de novo, power do personagem. Tem level, estágio. Tem tudo aí, cara. Muito bom, muito bom. Estamos precisando disso. E estamos precisando de um novo modo de jogo que está para sair também. Beleza? Está para sair um novo modo de jogo. Estou aguardando aqui também, ansiosamente. Está para sair a guerra das impactos. Está para sair um novo modo aí de subir como se fosse uma arena. Não é uma arenazinha, mas um modozinho. Talvez um modo do GIMM que esteja para chegar também. Não sei ainda se seria o modo do GIMM, mas tem isso também. E vai ser, galera, de 11 horas da manhã. Da manhã não, desculpa. De 11 horas da noite de hoje para as duas, se me engano, da manhã do dia seguinte. Da quinta-feira. Até as duas da manhã. Então, por favor, galera, não faça login dentro desse período. Não tente entrar na sua conta dentro desse período. Não faça nada. Deixe a atualização rolar para você não ter nenhum problema. E outra coisa, cara. Se você ainda não pegou, salva aqui o seu número. Recomendo muito você salvar o seu número da sua conta. Outra coisa, vincula a sua conta, galera. Por favor, vinculem a sua conta. Senão vai dar ruim. Entendeu? Então, vai em central de usuário. Aqui, ó. Central de usuário. Vincular. Vá lá e vincula a sua conta. Twitter. Facebook. Sei lá. Número de celular. E-mail. Faça alguma dessas vinculações. Por quê? Entre uma atualização e outra, pode ser que dê algum errozinho, galera. E você aí não tendo vinculado, ou até você formatar o seu celular, você pode acabar perdendo a sua conta. Imagina só, galera, perder a sua conta por uma besteira. Às vezes você atualizou, ou você perdeu o celular, o celular quebrou, sei lá, qualquer coisa. Você entendeu? Você vai acabar perdendo a sua conta. Então, não demore, cara. Vai lá, já pega aí e já vincula logo o seu telefone, o seu número de telefone, qualquer coisa. Beleza? Aqui na caixa da onde abri. Então, galera, é isso. Vamos aguardar amanhã para a chegada dessas atualizações. Com certeza, eu vou trazer vídeos de análise do novo Rente. Vou trazer vídeos também, aí no caso do capítulo 26, dos novos modos de estágio Elite. Eu vou trazer tudo para vocês. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo que vai ser top demais. E é isso aí, galera. Se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar o like. Seu like é muito importante para ajudar o meu canal a crescer. Não custa nada, né? Então, deixa o like aí e até o próximo vídeo. Valeu!